Música E pra lá vai estragar Música 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 E quando a gente cair em mim, cada um de nós já tem a sua vida Onde é que eu vou sentir, eu vou falar, sempre diga seu forte pra minha verdade E quando é no chão, me diga seu caminho, sou bem assim, sou bem legal, sou bem É que não é o tempo, eu vou fazer o plano, a gente se identifica, se você for no chão Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí